Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia, e hoje nossa dica é de um exercício bem básico da musculação para ombros, que é a elevação lateral. Eu vejo muitas pessoas aí fazendo ele para o lado mesmo. Não é errado, a gente vai dar uma dica para você fazer ele mais na sua diagonal. Por que eu recomendo fazer desse jeito? Quem geralmente tem o acrômio, que é a ponta da clavícula, da escápula, muito pontuda, com o tempo, se você vai fazendo muito na lateral, ela vai pinçando o seu tendão, seus ligamentos. Para quem não tem essa anatomia, assim, não tem o acrômio muito pontudo, não tem problema. Mas geralmente quem tem, ela com o tempo vai pinçando e vai causando um desconforto no ombro. Então aqui na diagonal, mais na diagonal, você não vai sentir tanto esse desconforto. E outra coisa também, se puxa muito na lateral, você começa a roubar com trapézio. Muita gente puxa e joga o trapézio junto. Isso não vai ser tão eficiente para trabalhar a ombro, a parte lateral do seu ombro. Jogando na lateral, vai ser mais eficiente para trabalhar essa porção. Bom, essa foi nossa dica de elevação lateral. Testa aí, vê se você sente algum desconforto. Espero que vocês tenham gostado e bora treinar!